Salve, salve, famílias, que esqueci o vídeo na voz, né, que é espina, que é o crampo, aquela reação e pan, dinastia tá na casa, cariocas e luandense. Carioca e luandense. Parece até que é um time de futebol, né? Mas não, é lá de Luan, dois menores, tá ligado? E é isso, salve lá pra Geraldo Angola e um salve pro meu mano Legend, que é um produtor do trabalho pro... Pô, adô, um produtor do trabalho pro meu nome, é Pica. E esse próximo EP, o último EP tem uns beats dele, mas eu vou lançar um EP daqui a pouco também, só com beats desse mano. O link tá na descrição do canal de beats dele aí também, também, é poucas ideias, meu, o link do meu último drop tá aí, o EP, e vamos que vamos. Let's go, let's get it, papo, hoje do play tá ligado como é que as coisas que cês tão ligado, velho? Quem não tá ligado, vê o outro vídeo aí que cês vão entender. Mas tá, ah, mano, na moral, velho, vambora, cariocês, cariodance, let's go, let's get it, papo, bem. Carioca, Luan, bem, sim. Yeah, dinastia, bitch. Uh, dinastia, bitch. Let's get it, let's get it. De Luanda pro Rio, motherfucker. Ei, crânio, deixa eu começar. Yo, yo, yo. Isso não é nenhum mistério, tropa, tira sem aviso prévio. Pra as gostosas e meu polegari, pros invejosos e meu dedo médio. Por se boy me tira do sério, por se dela tira do tag. Ultimamente eu sou ando de Jordan, talvez por isso eu tô meio aéreo. Bom, tuas gata fazendo pole dance, uma carioca, outra Luandense. Na net sempre ronca e eu mudo na minha frente. Cê levou muito a sério a frase, cala, tu vence. Ha, ha. Na minha tropa sou soldado tipo Rambal. Draco, faz o nego dança tango. Yeah, nós tamo nessa até o fim. Arruinando o jogo tipo Juiz muito ruim. Isso não é nenhum mistério, tropa, tira sem aviso prévio. Pra as gostosas e meu polegari, pros invejosos e meu dedo médio. Por se boy me tira do sério, por se dela tira do tédio. Ultimamente eu sou ando de Jordan, talvez por isso eu tô meio aéreo. Onde que cê vai achar um angolano, o Brasil cadense? Ela quer colar com qualquer um da game. Gasto cinco logo, guarda de uma vez. Tão fazendo história como o Tupac fez. De canto mesmo assim chama atenção. Porque os outros manos são tão sem sal. E eles tão roncando, mas nem sei quem são. Eles tão roncando, mas nem sei quem são. Baby tá doida pra tocar nos dreads. No meu quarto ela canta falsete. E esse dom é uma benção, moleque. Grana na minha conta, agradeço ao Dram. Yeah, porque o mano não dou certo no futebol. Mano, mano, não dou certo no basquete. Mano, mano, não tinha talento pro vôlei, mas hoje todas elas jogam pra mim, no quê? Isso não é nenhum mistério, tropa, tira sem aviso prévio. Pra as gostosas e meu polegari, pros invejosos e meu dedo médio. Por se boy me tira do sério, por se dela tira do tédio. Ultimamente eu sou ando de Jordan, talvez por isso eu tô meio aéreo. Duas gatas fazendo polydance, uma carioca, outra luandense. Na net sempre ronca e eu mudo na minha frente. Cê levou muito a sério a frase calado, vence. Duas gatas fazendo polydance, uma carioca, outra luandense. Na net sempre ronca e eu mudo na minha frente. Cê levou muito a sério a frase calado, vence. Isso não é nenhum mistério, tropa, tira sem aviso prévio. Pois se boy me tira do sério, ultimamente eu sou ando de Jordan, talvez por isso eu tô meio aéreo. Luanda, yeah, tamo aqui no Cafongo. Bora, placa, young king, tá no Daniel, dinastia tá na casa, dinastia tá na casa. Yeah, 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 yeah. Uh, baby, hoje rola no push. Yeah, uh, eu quase bati meu push. Yeah, yeah, ei, que que cê fez no push? Yeah, hey, mano, eu nem tenho push. Push, yeah, uh, yeah, 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 yeah. Yeah, todo dia é isso, mano, todo dia nós matando um bico. Todo dia a mesma coisa. Let's get it, let's get it. Go, yeah, baby, hoje rola é no push. Com a mão no volante, ela me amante, eu quase bati meu push. Recebo cachê, malote no canto, eu conto meus bens no push. Yeah, 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 uh, uh, uh. Hum, não é a ideia. Poucos ideia, mas o menor é massa, na moral. É... Foda, foda, foda pra caralho. A vibe do beat tá da hora, tá pra cima, tá ligado? O clipezinho tá maneiro. Produção legal, tá ligado? Meio simples assim, questão de... É, questão de produção assim, tá ligado? Acho que ele não teve tanta produção noora em um... Em questão assim, tipo, no carro ali até. Da hora o portezinho clássico, tá ligado? É... Puxando pra outra música e também, aquele engate ali também é da hora, tá ligado? Já puxando pro próximo lançamento, imagino que seja. Mas... Aquela imagem deles na caçamba, tá ligado? Eu não sabia, sei lá, que carro piada, tá ligado? Tem uma caçamba. Aquela imagem tá muito foda, mano, né? Eles balaclavam e tal, tá ligado? Tá foda. É... Aquelas ali do... Coisa eu achei meio, mais ou menos, assim... Meio que coisa que eles... Tô muito crítico, né, mano? Foda, se o som tá foda, o clipe também tá foda. E poucas ideias. Comenta se acharam, comenta se vocês querem que eu tava na próxima vez. Deixa o like se vocês querem se não for. Se Deus abençoa vocês aí, puder dar um clique no meu drop aí, tá ligado? No meu álbum, EP, na real. Álbum, eu tenho um som, um feat com o meu mano, tá ligado? O Atlas, no álbum dele, Olimpo, o nome de Malado Negro. Deixa o link na descrição aí, se eu me esqueci na hora de postar essa porra. E o meu último EP, não desista, também tá aí embaixo no link na descrição, valeu? Deus abençoa, metem mais, estamos no Té, a próxima, inscreve-se e beba água. Muita água, hidratem-se. Embora vocês, independente, embora não, né? Vamos falar besteira. Independente de onde você esteja, mano. Se você estiver no Rio, se você estiver em Loanda, me abençoa, meu rapaz, e se inscreve. Até a próxima.